Vai segurando tá, MC Rick na vai bebê, tô com, tô com, tô com meu mano LG Ela gosta de bandido, senta pra quem tá de peça, não importa se eu sou bonita, eu tô de cló que eu como Envolveu com meus camarada, na minha vez quis compromisso, mas não sei de quem que pega a puta desse rosto lindo Elas querem voar com nós, que sabem que a firma é forte, alemão se pia na reta toda vez que o trombo é chove Vem que a tropa do Mantei, nós tá nem aí para, é pra lê bala no sapo, é leite, é leite na safada Foi a Kalashnikov, que deixou ela molhar, é pra lê bala no sapo, é leite, é leite na safada Novinha da Tchega Rose, hoje cê fez minha madrugada, é pra lê bala no sapo, é leite, é leite na safada Foi a Kalashnikov, que deixou ela molhar, vários mano por aí, se vete com a skin da humildade Que agrada pra aproximar, logo após agir na maldade, eu vou te mostrar, pode deixar que nós é bom, mano é bombom Não sou menino né, mas também odeio os alemão, não adianta falar que é eu, foi eu não Foi a Kalashnikov, que sarrava esse cuzão Não adianta falar que é eu, foi eu não Foi a Kalashnikov, que sarrava esse cuzão Não sou menino né, mas também odeio os alemão, foi a Kalashnikov, que sarrava esse cuzão Elas querem voar com nós, que sabem que a firma é foda Alemão se pia na reta, toda vez que eu trombo é chove Vem que a tropa do manteio, nós tá nem aí parada É pra lê bala no sapo, é leite, é leite na safada Foi a Kalashnikov, que deixou ela molhar, é pra lê bala no sapo, é leite, é leite na safada Novinha da Checa, hoje é hoje, sempre meia madrugada